Sobrei de estima até 6 mil dólares em ganhos, 6 mil dólares daria 32 mil reais, você dividir por 3 que seja 2 mil dólares o que é mais que isso com certeza, ainda assim ele ganha aí 10 mil com monetização, o canal é monetizado você já deve ter visto canais de memes aí por aí no YouTube né, só que geralmente são aqueles memes em vídeo né aquelas vídeos que acertados ou aquelas coisas engraçadas que alguém falou e se tornou meme mundial você sabia que os primeiros memes que surgiram foram em blogs de humor né, blogs engraçados e tal também são prints de postagem de famosos que viralizaram a internet, a pessoa ficou famosa porque falou uma coisa errada lá e ficou engraçado ou tirou uma foto e alguma coisa estava atrás, aquilo virou um meme, também são os memes de redes sociais tá bom existe canal no YouTube que é especializado em fazer coleção de memes e também fazer uma narrativa em cima como se fosse um react tá, vou mostrar pra você aqui um estilo de canal, vou te ensinar como que você consegue fazer um e qual o programa que você usa como que você faz pra ficar igual o canal dele e o canal é grande, ganha bastante e tem bastante visualização tem muita demanda aí tá bom, se você quer aprender isso passo a passo, assiste até o final e que esse vídeo tá bem legal que pode te ajudar com certeza, tá bom? se você não sabe fazer canal no YouTube, não tem prática nenhuma, não quer aprender passo a passo como ganhar dinheiro na internet usando o YouTube aqui embaixo na descrição tem um curso gratuito que pode te ensinar aí o seu primeiro projeto no YouTube passo a passo, hoje aí você já vai ter um canal, tá bom? só fazer um cadastro lá e olhar na pasta promoções que lá chegam as aulas pra você aprender então se inscreve aí no canal, dá uma assistida e mais vídeos depois que tem bastante coisa aqui que pode te ajudar vamos ao vídeo então olha só esse vídeo como que funciona, ele vai mostrando alguns memes que ele pega em rede social, pega na internet enfim, sites tá especializados em memes e ele vai fazendo a narrativa dele, tá? ele vai fazendo como se fosse um react e fazendo uma zoeira em cima só que ele fez um efeito na voz e essa voz fica de uma forma engraçada e o canal é monetizado, tem muita visualização em todos os vídeos dá uma olhada, dá um play pra você ver o vídeo, ó tá vendo, ele pegou uma, sei lá que isso aqui é um tweet, é uma postagem de Instagram eu acho que é alguma rede social isso aqui, pelo jeito é o Facebook, né? pelo planetinho aqui e é uma coisa que alguém escreveu que virou meme, tá? aí ele faz a versão react dele do que tá acontecendo no meme e cria esse conteúdo original, o que? você vai adiantando, ele vai pegando os memes das redes sociais, ó tá vendo, não, virou meme, negócio aqui, ó do lado parece homem, do outro lado é a mulher dando espelho isso aqui pra quem quer fazer react sem aparecer é um negócio legal acaba de se tornando conteúdo original as imagens você pega em redes sociais o canal dele aqui, canal tem 575 mil inscritos, né? se a gente colocar em Social Blade, sobre ele estima até 6 mil dólares em ganhos 6 mil dólares daria 32 mil reais você dividir por 3, que seja 2 mil dólares o que é mais que isso, com certeza ainda assim ele ganha aí 10 mil com monetização o canal é monetizado então bem legal aqui esse canal, todos os vídeos tem bastante visualizações mais 4 dias, 98 mil views, 128 mil, 147 mil bem engajado no canal, geralmente é isso aí react de memes da internet onde você encontra memes na própria rede social Facebook, aqui essa aqui é um meme eu pesquiso por memes, né? aqui em cima, já achou um tanto de coisa tem artigo, tem fotos, tá? olha só essas fotos que já dá pra você criar um conteúdo só você dá uma traduzida aí nos memes ou pegar em português mesmo igual isso aqui, ó eu fiz um exemplo aqui nesse aqui, ó eu fiz uma narração aqui deixa eu mostrar pra você eu gravei no programinha Audacity como que você pode fazer isso também Audacity é gratuito escreve no Google aí baixar grátis Audacity esse aqui, ó é um programa gratuito você instala no seu computador ele grava a sua voz, tá? com o seu microfone do computador eu fiz uma gravação aqui, ó só pra exemplificar aquela foto ali essa foto aqui da... essa aqui, ó da Cimaria aqui usando óculos grande, né? Cimaria vira meme a usar óculos de ônibus Copacabana tá parecendo um micro-ônibus do óculos dela beleza narração sem graça, né? eu falei aqui sem nenhuma emoção nem nada mas aí a gente coloca um efeito pra aparecer aquele vídeo lá a gente pode colocar um efeito aqui, ó seleciona clica em efeitos estender deslizante aqui você pode deixar em zero, tá? esse aqui é o tempo do vídeo pra você não deixar rápido nem lento, nem nada é aqui você coloca a entonação, né? vou subir 11 tons aqui a 12 vai de menos 12 a 12, tá? tons aqui tons musicais, né? que fala pra gente melhorar deixar mais agudo ou mais grave a voz vou colocar 12, 12 comece em 12 termine em 12 vou clicar em ok agora quando eu der play na minha voz ela vai estar diferente, ó a diferença essa aqui eu coloquei efeito essa aqui eu não coloquei efeito usar óculos de ônibus como a sabana e aqui no Audacity você pode exportar o áudio como MP3 e montar ele em um software de edição por exemplo o Camtasia Sony Vegas ou qualquer outro, tá? então assim você consegue fazer exatamente esse conteúdo que você viu aqui desse canal, tá bom? ele pega essas memes aqui em rede social como Facebook Instagram também tem tá? se você for no Instagram pesquisar com certeza você acha as coisas aqui ó memes é um monte de meme pra você fazer esse conteúdo aqui Twitter também tem isso tá? então qualquer rede social que você entrar vai ter esses memes de fotinho assim com situações engraçadas e principalmente quando você vai no Twitter, né? aí ó meme de coisa famosa pegar aí famosos você acha um monte de meme, né? tá? então você consegue essas imagens facilmente pra você montar esse tipo de conteúdo aqui e fazer canal assim, tá? é um compilado de memes, tá? só que com base em React é um conteúdo original o cara vai narrando em cima você vai criando o vídeo você vai ter ideia você vai começar a evoluir você começa a se soltar mais você vai ver que a voz não é a sua né? você vai estar utilizando em voz robótica né? não é robótica é uma voz com um efeito em cima pra que você consiga dar algo original em cima do vídeo né? isso que foi só um exemplo você pode fazer de várias formas o Odacity você consegue mudar a voz de N formas tá? aqui tem muito efeito só você dar uma estudada no YouTube que você aprende várias coisas sobre o Odacity pra você criar vozes diferentes aqui e não precisar ser reconhecido aí se você não quiser tá bom? é um canal literalmente Dark né? você não precisa aparecer se usa os memes e faz a reação em cima das imagens que você pegar na internet como eu tô sempre trazendo aqui 10 de nicho legal aí pra fazer com o YouTube principalmente sem aparecer eu me deparei com esse canal achei legal fazer um vídeo falando sobre ele aqui tá bom? especificamente sobre ele mostrar também como que você pode fazer vocês viram que é fácil o Odacity é gratuito você pode fazer um efeito de forma fácil da forma que eu mostrei ali depois de fazer edição se você não sabe editar vídeo tem aqui no meu canal como editar vídeo no Camtasia passo a passo tá? tem também Shortcut tem também OpenShot tem várias coisas aqui que pode te ajudar aí tá bom? aqui basta o treinamento portugato ensina aí estratégia de ganhos no YouTube como criar vídeos sem aparecer como monetizar canais e tudo mais se você quiser conhecer e passa lá esse vídeo foi isso agora vai aparecer mais vídeos aí qualquer um que você assistir vai continuar te ajudando no YouTube no Marketing Digital valeu galera até o próximo vídeo